Pronto, já estou. Mas nem sei se deu pra captar. Olha que da hora! Olha que legal! Nossa, essa ladeira! Quando a gente vinha, eu já filmei aqui, eu acho. Quando eu vinha com Lia, com todo mundo. Era estrada de chão, né? Daí, ó, fez tipo um calçamento, né Xena? Tipo não, é um calçamento. Um calçamento. Olha que legal! E legal aqui, gente, é a natureza. Mas tá o vidro assim, Xena, embaçado. Não dá nem pra eu filmar por um vidro. Tá brincando com o prefeito Walter. Acho que é bom de ir ligar pra eu filmar. Aqui não tem poeira, não. Porque aqui, ó Xena, como tá. Muito legal, gente. Aqui nós estamos descendo para um lugar aqui de turismo, né Xena? Que se chama Passagem dos Bois, aqui em Silvio Belas. Também tem o Ponto dos Rios, que a gente já veio aqui. Muito legal! E também aqui mora a avózinha do Antony, né? A mãe de Antony. Muito legal aqui. Olha que da hora! Eu venho aqui às vezes com a Luana também. Já dormi aqui na casa da dona do seu Vanderlino, né? Que é o vovô de Teteirinho. O Rosado, quando a gente tá perto da serra, ela não parece ser tão gigante. E os Trompas Jaqueiras. Muitas casinhas por aqui. Muito legal, gente. Gente, olha! Olha! Tem um barbazinho aqui. Hum! Uma casa azul lá. Gente, aqui é muito, muito legal! Aqui é perto da casa da avó do Antony. Estamos a chegar. É isso? É! Gente, ó! Tras tem uma serra. Já filmei aqui pra vocês. O Antony jogando bola bem aqui, ó. Com o pai dele, que tem um penhaço. Porque o Teteirinho me fazia medo. O Teteirinho me fazia medo. O Teteirinho me fazia queimado ali. Falou. Ah! É, falou. Eu dentro do carro, gente. Não tenho nem paciência de descer. Gente, eu ainda nem vi dona... Eu esqueço. Eu só lembro o nome do seu Vandé. Vandé. Olha os meninos descendo. Ali o penhasco. Acho que aconteceu um acidente ali, né? Que tá saindo fumaça. Olha o seu Vandé lá. O vô do Antony. E o Antony, gente. Olha que legal. E eles nem combinaram, viu? A gente vem de longe. E seu Vandé de azul, Teteirinho também. Ai, que legal. E os meninos, garoto que veio com a gente. E é isso. Deixa eu falar ali com... Ai, mãe, vovó. Eu tenho que ter saúde, meu filho. Ai, mas a vovó dele... Nossa, e a cozinha da senhora ficou grande, viu? Tá grande. Tá tudo diferente aqui, gente. Quando eu vinha era diferente. Olha que da hora. Tá fazendo até Dinho. Não tá? Tá. Que incrível. Tá vendo, Tony? Ó, eu vim trazer aqui. Antony é o pai de Antony, viu? Filho de dona... Ô, 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 o nome da senhora que eu sempre... Helenita. Ô, gente. Tão facinho. Eu vim a estrada toda. Ô, meu Deus. Como é, dona Delícia. É, dona não sei o quê. Dona Helenita. Helenita. Senta aí, meu amor. Helenita. A mãe de Antony. Ô, querido. Minha avó de Tete. Eu só chamo a avó de Tete, né? Ah, como é bonitinha as coisinhas dessas. Não esqueça mais. Tá. Um rapaz. Dona Helenita mora. Olha o galo da vovó. Hã? Ó, como é alto, gente. Rogério não veio hoje, não. Antes eu só ficava desse lado ali. Agora ela aumentou, reformou a altura da serra. Passei ali onde aqueles rapazes estavam jogando bola. É lá pra baixo. Olha esse barulhão. Que bonito, querido. Gente, aqui tem... Que bonitinha. Rapaz. Ó, meu filho. Ó, meu filho. Deixa eu cheirar agora. Cheira aí. Olha que bonitinha a xícarazinha dela, gente. Que bom. Ó, já tá de meu tamanho, Cris. Tá. Tá um rapaz. A gente veio passear aqui no Silvio Belas. Aí é bem pertinho da casa da dona Helenita. Aí a gente... Eu disse, vamos lá dar a benção à avó. Como é assim, Cris? Mas meu marido, o Genilson. Mande ele entrar. Ele tá conversando mais o seu Vander. Aí aqui é outra cozinha antiga. Quando eu vim aqui era essa, gente. Ó, tá vendo? É tudo diferente. Tudo simples, bonito, maravilhoso. Tá vendo? Vardinho na casa dos outros assim. Nossa, aqui tem mais sala, gente. Grandona, ó. Com escadinha. Que bonita a casa da sua avó. Tá grandona, Tê. Olha, gente. Cresceu. Ah, dona Helenita. Tá um show sua casa. Deus benção. Que linda. Linda demais, demais, demais. Que legal. Cresceu. 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 Quem veio hoje. Aí aqui é o penhasco. O TT jogava bola e eu ficava. Você vai cair aí, Antonin. Eu tive um pesadelo. Aqui, gente, é realmente um penhasco. Um buracão. Tá vendo? Deus o livro de escorregar aqui que... Que o fim é lá nas grotas. Pode ficar à vontade, Dona Helenita Olha lá as casinhas Ali Gente, é uma ladeira, mas é legal aqui Muito gostoso E é isso Aqui é a casa da avózinha de Antony Tá vendo, Antony? Não sei se você já veio ver a reforma, meu filho Mas ficou incrível, linda, linda, linda a casa da sua mãe Tchau Olha, gente Esse rapaz aqui estava no vídeo que eu fiz com o Antony Como é teu nome? É de Mário É de Mário Ele estava Quando a gente veio aqui e foi levar o Antony de férias Ele foi junto Tá aí hoje, ó Ele chegou aqui nesse poçante da hora Brinca Aí eu disse, oxe, eu vou filmar Porque toda vez que eu venho aqui dá certo Que a natureza traz ele também e tal E aí a gente se reencontrou É de Mário, sobrinho do Antony Ele que veio trazer agora Passear com a namorada, almoçar aqui, né, gente? E eu vou pastando que é mais lindo ainda, olha Ai, eu fico assim Emocionada Olha o banquinho Que a gente já tomou cervejinha aqui Ó, eu, Luana, todo mundo Muito bom Aí tem aqui essas palmeiras Ai, deixa eu respirar Pois, Antony, eu não te encontrei aqui não Mas encontrei teu sobrinho Que foi com a gente Há uns dois anos atrás, eu acho, hein, aquele vídeo Aí hoje deu na telha E o Genilson disse assim Vamos passear Mas ele não me disse que era pra cá É só na estrada que eu fiquei sabendo que era pra cá Que a gente ia passar o bela e tal Aproveitei Ah, então vamos ver a dona Helenita Aí viemos E é isso Muito legal, né, gente? Ó o Mico, gente Boas, boas, boas Olha Olha o Mico, gente, se divertindo Quem quer dar doido? Olha, ele se esconde e vem Olha pra nós e corre E vem de novo Que da hora Assovia que ele fica gostando Legal, aqui é o penhasco, viu? Assustador E essas crianças ficam me assustando Ai, que legal Os meninos vão passear agora Cuidado, olha que ousadia Me matando de medo Parem Não Bora, bora, o Genilson já vai, eu acho É não, quem tá indo é o rapaz Voltamos, ó Já voltamos Vamos levar o menino no Rio E já voltamos pra cá Que boa hora Que ele não esfriou a comida Né? Eu prometi pra senhora lá Que ele tirou o almoço Eu quero imprimir Timento a dívida, né? Isso mesmo Voltamos pra almoçar Esse é o Mandel Voltamos Olha lá Cadê o Antony? Tá vestindo O Mandelino acabou de comer Deixou ali Mas eu chamo ele Olha ele ali já Gostou de lá? Olha, ela é boa, né? Um refri aí Que o menino trouxe Bora, bora Aproveitar aqui o momento Então, ó Agora nós viemos Dá trabalho Vamos almoçar Entra, galera E a casa é grande Gente, ó Cresceu pra ali Quando eu vim Eu dormi aqui nesse quarto Luana dormiu nesse ali E não existia essa casa ali Cresceram a casa pra lá Ficou da hora E agora nós vamos almoçar Como é que vem pras casas dos outros Sem avisar, né? Porta aqui, ó Que da hora E lá embaixo Ah, não dá pra vocês verem É tudo natureza Muito bom E os meninos lá na... Olha os meninos aqui Olha, Tony A invasão na cozinha de sua mamãe Olha, Tony Nós estamos na cozinha da tua mamãe, Antony, ó Olha, Tony Quantos filhos? Nove Nove filhos Eu queria abrir aqui da linha Ela tá dizendo que faria igual pra ela Nove filhos, gente E com os outros Eu tenho mais credo Eu tenho mais filhos E aí, Tony, ó Já tá me almoçando aqui na casa da tua mãe, ó Delícias da dona Helenita, ó Olha que maravilha Que delícia Tá vendo? O teu... O genio A mamãe A mamãe O seu filhote lá perto da mamãe E os amigos do filhote que nós veio foi logo uma raça inteira Vinhendo da trabalho Foi logo um rebanho Olha, Tony Na cozinha da tua mãe Estamos almoçando E acredita Fala aí E acredita Fala aí Tio de Rui Barbosa Já almoçou É, os de Rui Barbosa, né? Já uma Só minha Pra você que era tudo De Rui Barbosa Já almoçou Aquele seu sobrinho Que foi com a gente No dia que você foi Levar a Antony Levar a Antony Eu tenho a namorada dele De Edmario, né? Lindos Encontrei por aqui também, ó Ele disse Eu vou me esconder Vou me esconder Dessa Dessa blogueira muito louca Vou olhar as crianças, Xena Ai, Deus Aqui é a entrada Maravilhosa Sensacional Oi, pessoal Eu sou a Rosa Lembram de mim? Cada uma mais linda Que a outra Aqui no Encontro dos Rios Todos os vídeos Que quer que é da Vem fazer É Sempre tem uma rosa Aqui no Encontro dos Rios Olha É pra vocês, viu? Que legal Eu não judio Só toco e cheiro Ai, que cheiro gostoso De rojas Olhem Que é assim Vim lá da casa do Do vô do Antony Gente, olha a altura Dessa serra É porque, pessoal Não dá pra vocês Não dá pra saber o tão alto Que é essa serra Mas eu tô no pé Dessa serra E é muito alta Aí tem essa Aí aqui é a entrada Toda baseada assim Na recepção de palmeiras Tá vendo? Olha que lindas Elas são Elas são Coisas mínimas Perto da serra Olha a altura da serra Olha o sol Lá no topo da serra E aqui é assim, ó Pessoal chegando aqui Pra passear Acho que eles vão fazer A curva aqui O sol tá escondido, gente Ele tá muito forte Mas ele tá escondido Aí na serra, ó Legal, né? Ele tá super forte Dá pra ver, né? Mas ele tá escondido Na serra Olha Essas palmeiras Da chegada aqui Do encontro dos rios Que coisa mais linda E o sol tá atrás Da serra, gente Olha Olha ele lá Aí vem a serra E o sol Lindo e belo E é isso Esse foi o meu domingo Magnífico Espetacular Aqui Essas bandas Do encontro dos rios Muito bom Os meninos também se divertiram Eu fui lá no Silvio Belas Também Na passagem dos bois E foi muito bom Enfim Conteúdo aí pra gente curtir Uma semana ou mais E que tá Cheio de gente Tá, viu, gente? Olha lá Olha lá Olha que delícia Delícia de vida Na rosa Deixa minha cerveja aí, rapaz Tive que fazer assim Pra eu ver A dona Elenita mora lá no topo Tem, gente Muito legal lá Casa da avó do Antônio Aqui é um campo De futebol Onde as galinhas também Cursem Ai, que gostoso Olha que delícia Cara Falossário Ainda é doido não É doido e meio É doido, né, Xena É aquela lá Uma Erro gostoso, rapaz Ih, meu Deus do céu Não tava no repertório assim, não Ao vivo Bora daí Ajuda daí Erro gostoso, rapaz Tem que pegar de primeiro mundo aqui Porque nem lembro mais dessa música Marido vai me deixar Marido vai me deixar Ainda é doido não É doido e meio Valeu, Crisão Pela presença Na paz de Deus Sá, garotos Dá tchau Epatia lá, Lu Tchau Obrigado.